Uma luz se lança de um olhar Criança, quanta esperança Sua paz alcança o amor Se lança, vem dançar Criança, nunca mais se cansa de sonhar Menino, não chora Sorria, pro samba Menino, não chora Sorria, pro samba Por toda cidade existe um menino a cantar Por toda semente que faz essa gente trilhar A força da raça não faz distinção de cor Tem dignidade, verdade e muito valor Um dia os meninos vão ver uma estrela brilhar No céu da cidade que faz essa gente sonhar O sonho mais lindo que só quer falar de amor Meu samba Uma luz se lança de um olhar Criança, quanta esperança Sua paz alcança o amor Se lança, vem dançar Criança, nunca mais se cansa de sonhar Menino, não chora Menino, não chora Sorria, pro samba Menino, não chora Sorria, sorria Sorria, sorria Sorria, no samba Por toda cidade existe um menino a cantar Por toda semente que faz essa gente trilhar A força da raça não faz distinção de cor Tem dignidade, verdade e muito valor Um dia os meninos vão ver uma estrela brilhar No céu da cidade que faz essa gente sonhar O sonho mais lindo que só quer falar de amor Meu samba Menino, não chora Menino, não chora Sorria, pro samba Menino, não chora Sorria, pro samba Esse é o Axé Do grupo Batuque na Cozinha Pra todo aquele que sorriu pro samba Axé E aí Legenda Adriana Zanotto